O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu não estou... Não, eu não estou... Eu vou esperar. Eu quero destruir esse momento. Eu vou destruir esse momento. Eu vou destruir os objetivos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura o B. O que é isso? Segura o B. Temos a liderança. A África é a milícia. Estou a ver em um sítio para me meter. O inimigo tem a chale. Ah, não dá para subir. Olha, tá. Eu tenho um double kill só para saber. F***. Vamos lá o double kill. Segura o A. 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 Troca. A Kaylight. Buen, cara. Você corre falando você. Preciso agüenta. A Tentínonda. Guardará. Musil pelos Pelos. Placaso. O município está em frente. O município está segurado. O ataque de Cobra vem! que ele está ali com o problema atrevesse para a cor Ele faz o que? Ele faz o que? A 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